Será que eu estou no programa errado aqui 11 horas? Não é o Bem na Hora que começa agora? O que é isso aí, Ronan? O que você colocou? Ah, essa é a abertura do maior e melhor apresentador de TV dos últimos tempos, né? Nosso querido Silvio Santos hoje está fazendo aniversário, gente. Parabéns para o Silvio, parabéns para o Silvio. Vamos fazer aqui uma média para o patrão geral aqui, porque ele está fazendo aniversário, 87, é isso, Raiane? Confirma, 87 anos, o Silvio está fazendo aniversário hoje. Olha que coisa boa, faz aniversário hoje também a Maria Lúcia, que é a minha esposa, também está fazendo aniversário hoje. Olha que bacana, bom, né? No dia do Silvio Santos. Então, bom dia, gente. Bem na Hora de Estar no Mar nesta terça-feira, quase na hora do almoço, não é mesmo? Já está preparando o almoço para a garotada que está de férias? É brincadeira para cá, é brincadeira para lá, mas é gostoso, né? É gostoso. E o programa de hoje está repleto de coisas boas e do bem, como sempre. Vamos conhecer a Dona Rita, uma simpática moradora do abrigo Ismael. Um asilo só para as moças da melhor idade. Olha só, tem a atitude do bem hoje? O que será que nós vamos ensinar hoje? É, estou aqui ansioso. E ainda a receita que não colocamos no ar ontem. No programa de ontem você viu um bolo de banana e chocolate com casca e tudo. E hoje você vai ver uma torta maravilhosa de frango com talos. Hum, já deu até uma fominha, viu? Tudo isso é hoje aqui no Bem na Hora, que está só começando. Mas antes, você sabe, a gente vai ter muito mais coisas bonitas para você. Muito mais coisas bonitas para você aqui no nosso programa. Como essa aqui, ó. Tem uma garotinha que se preparava para pegar... Isso é na internet. Tem uma garotinha que se preparava para pegar o ônibus escolar quando ela foi surpreendida pelo pai no portão de casa. Isso foi na cidade... Na Baixada Santista, em Praia Grande. Hoje, Alice é a sensação das redes sociais nos últimos dias. Sabe o que ela tentava levar? Ela tentava levar o cachorrinho da família para a sala de aula dentro da mochila. Não dá para acreditar. Veja só o vídeo. Vamos lá, roda. Deixa eu te falar que eu estou contando mentira. Olha para você ver. Por acaso ela abriu a mochila. Não, senhora. Não, senhora. Abre a mochila. Não, senhora. Olha o que você está levando para a escola. Você está levando a cachorra para a escola, Alice? É, Alice? Olha que tadinha. Meu Deus do céu. Por acaso ela abriu a mochila. Olha isso. Você vê que eu não estou contando mentira. Por acaso ela abriu a mochila e a cachorra pôs a cabecinha para fora. Você já pensou se o pai não vê antes? Não tem jeito. Ia chegar na escola, quando ia abrir a mochila, saía o cachorrinho lá. Que coisa, né? Criança é assim. Criança é assim. Olha que gostoso. Desde de criancinha mesmo, da primeira idade, já tendo esse carinho, esse aconchego com os animais. Que bom, Alice. Continue assim na sua vida toda, minha querida, gostando de animais. Isso é bom demais. Bom, e o Bem na Hora de hoje está visitando uma abrigo de vovós que está precisando do nosso Esquadrão do Bem. Alô, meu Esquadrão do Bem. Cadê vocês? Hein? Vamos ficar de antena ligada nessa matéria? Quem sabe depois você vai falar, Hernando, você sabe que eu tenho condições de ver essa matéria? Eu tenho condições de ajudar? E isso é muito importante. Tomara que você tenha mesmo, tá? Há quase 100 anos, o local oferece uma estrutura de muito carinho, de muito aconchego. E eu quero ver junto com você a matéria. Roda! Quando o dia amanhece, Dona Rita, de 81 anos de idade, não gosta de ficar parada. Olha só ela usando a criatividade na aula de artesanato. Vaidosa e sempre bem-humorada, ela ensina que a vida pode ser bem mais leve quando se tem um sorriso no rosto. O lar da simpática senhorinha é o Abrigo Ismael de Arassatuba, uma entidade que abriga quase 20 vovós e que Dona Rita já mora há mais de um ano. Dona Rita, me fala um pouquinho desse espaço aqui. Aqui é onde vocês ficam? É, fica aqui. Passam a tarde aqui? Passam, a gente almoça, deita um pouquinho, depois a gente fica. E tem vários bancos aqui, é porque vocês ficam sentados aqui, conversando. Uma turma senta lá, eu gosto de ficar mais no meu quarto. Mais por aqui mesmo. E eu faço exercício aqui, ó. Faz exercício? Que exercício que a senhora faz aqui? Pô, levanta as pernas, levanta. Faz um pouquinho de cada coisa? Um pouquinho de cada coisa, pra não ficar entrevado. Que exercício que a senhora já fez aí? A senhora dá pra ensinar algum pra mim? Que exercício que a senhora sabe aí pra me ensinar? Assim? É. Ah, isso aqui é pra já se alongar, né? Depois de mostrar o quanto é capaz de esticar o esqueleto, a idosa nos apresenta o quarto, onde tem boas noites de sono. Eu fico ali sentado aqui, fazendo essa boneca aí, foi eu que fiz a roupa, aquela boneca. Ah, é? Tem uma boneca aqui, né? É. Olha só que boneca bonita. Fiz na mão, mas fiz. A senhora que fez a roupa? É. E como que a senhora fez? Fiz na mão. Fez tudo? Não tenho máquina. Não tem máquina, fez tudo na mão. Tem, mas eu não gosto de amolar, né? E a senhora gosta de bonecas? Gosto assim, pra ficar lá e eu aqui. Eu tinha 16. Quando eu vim pra cá, eu achei que não podia trazer. Eu andei dando umas aqui pra umas daqui e as outras eu dei pra ficar lá, minha nora deu. E essa aqui aí a senhora guardou, resolveu guardar. Não, essa aqui eu ganhei esse dia. Ganhou esses dias e aí já fez a roupinha dela. Todas ganharam, mas ninguém fez a roupa, só eu. Só a senhora que fez a roupa. Só. Eu tenho meus livros de oração. Né? Mostra pra mim, então. Tem um espírito e um católico. E esse aqui é católico. E esse aqui é espírito. E a senhora usa pra... Eu lendo. Matar o tempo. Pra rezar, pra fazer... Quando eu tô... Fica aqui rezando, lendo. Melhor do que ficar aí conversando fiado. Maria, mãe de Deus. Nós podemos dizer que ela é uma oração para defender a Imaculada Conceição, que sofreu grande combate. E já deu pra perceber que aqui todo mundo tem liberdade pra fazer as coisas que gosta. Segundo a presidente da casa, essa é uma das propostas do local, que há quase 100 anos, cuida de vovós oferecendo qualidade de vida e muito carinho. Pra essas idosas são oferecidas as refeições, né? Que elas têm todas as refeições completas aqui, desde o café da manhã até o jantar, encerra-se com uma ceia antes do deitar delas, né? Nós oferecemos também a parte da medicação, onde todas são medicadas de acordo com a sua necessidade, né? Nós temos a parte da enfermagem, que ministra toda essa parte de medicação com elas. Nós temos também, né, a parte de nutrição, que é feito um cardápio pra associar com a questão também de saúde de cada uma, né? Tem algumas necessidades diferenciadas, então a parte de alimentação também cobre essa situação pra poder oferecer e ter uma melhora de qualidade de vida pra elas, né? E aqui no curso do dia a dia tem várias outras ofertas, como oficina de artesanato, que funciona aqui às sextas-feiras, onde elas trabalham com pinturas, desenhos, montagem de algum quebra-cabeça, alguma coisa. E isso cada uma de acordo com o que ela melhor, né, tem a sua aptidão pra fazer. O abrigo se mantém, graças a Deus, né, em grande parte com a ajuda da população de Araçacuba, né? Isso já vem há 96 anos e não é agora que a coisa vai mudar. A gente recebe uma verba, assim, do governo, né, tanto municipal, estadual como federal, mas esse valor, ele não dá pra suprir todas as necessidades. Até mesmo porque muitas vezes, quando tudo tá andando bem, alguma coisa pode acontecer diferente e mudar um pouco essa visão, né? Então nós precisamos muito da ajuda da população de Araçacuba. E que vem, graças a Deus, nos atendendo sempre que a gente precisa. Nós recebemos outros tipos de doação e uma muito importante também pra nós é a nota fiscal paulista, né? Nós trabalhamos tão somente com voluntários, tanto que arrecadam os cupons fiscais, como que fazem esse cadastramento. No momento, a nota fiscal paulista, ela tá passando por uma transformação, né? E as pessoas que querem fazer a sua doação aqui pro abrigo Ismael, vai mudar um pouquinho. Ele não vai doar o seu cupom, ele já vai doar direto, né, no site da Receita, da Fazenda, o que ele quer fazer pro abrigo Ismael. Nós estamos no nosso site com todas as informações a respeito da nota paulista, né? E aqueles que se interessarem em ajudar o abrigo, pode entrar em contato, pode buscar essa informação lá, ou até mesmo aqui na instituição ligando, que a gente vai informar pra que essas doações continuem ocorrendo, pra que a gente possa continuar contando com este valor, que realmente, ele assim, é indispensável pra manutenção da nossa casa. As roupas, que já não servem mais pra algumas pessoas, podem ser reaproveitadas pra vestir o coração de quem precisa. O brechó, que existe desde que o abrigo Ismael foi montado, tem colaborado bastante pra trazer recursos pra casa. Então, quer dizer que daqui dá pra tirar uma boa renda? Dá sim, ajuda bastante, muito mesmo. E as pessoas têm colaborado muito, sabe? Traz as doações, é tudo doações. A pessoa que atende aqui é voluntária. Então, né, coraçãozinho um pouco daqui, um pouco dali, vai formando montante e a casa, né, fica beneficiada. Com certeza. E aqui tem várias roupas, mas não só isso, né? Não, tem bijuteria, tem bolsas, né, sapatos. Às vezes tem até eletrodoméstico. De repente, assim, surge eletrodoméstico também. O que a pessoa não usa em casa, traz aqui, que aqui vai ter uma serventia. Aqui, também somos convidados a colaborar. Fortalecer os laços de solidariedade nunca é demais. Tinha aberto todas as quintas, da uma e meia às quatro e meia, e aos domingos, também na parte da manhã, das oito às dez. A solidariedade tem que falar mais alto. Oh, com certeza. Muito legal, né, gente? Muito legal. Só para você ter uma noção, a dona Rita, a gente tem que aprender, viu, o Dodô, o Dodô não está aqui hoje, o Dedé e meu amigo Marquinho. A gente tem que aprender com as pessoas mais antigas. Elas nos dão uma lição, quando falam, de uma forma que você presta atenção, você sempre tira algo muito produtivo. Por exemplo, eu vi a dona Rita falando assim, eu prefiro fazer minhas orações, eu quero ler, fazer minhas orações, ler a Bíblia, ou ler um livro espírita, como ela disse na reportagem. Por quê? Do que ficar conversando fiado. E é verdade, viu? Porque o que a gente conversa fiado durante o dia, se a gente transformasse isso em oração, olha, A gente aproveitar muito mais o espaço, fazendo essas coisas boas, viu, gente? Oh, meu Deus, dona Rita, a senhora tem toda a razão, viu? Ela tem 81 anos, uma graça, né? Fantástica, fantástica. Bom, você viu o abrigo, é maravilhoso, é maravilhoso o abrigo Ismael, mas eles precisam de ajuda. Então, atenção, meu esquadrão do bem. Eu quero agora que você que está em casa, preste bem atenção, dá uma rodinha no que a Rita, Agora, a Rita, presidente da instituição, ela disse sobre as doações do asilo. Quais são os itens que essas vovós que vivem lá mais precisam? E ela também explicou como você pode ajudar o local. Quer ver? Ouve aí. Falta muitas vezes produtos de limpeza, que a gente necessita bastante também para manter a higiene da casa. Falta muitas vezes algum item diferenciado que não vem na cesta, como eu comentei, o leite. Ou mesmo uma questão de mistura. Então, a gente vai trabalhando, né? De boca a boca. Comenta com uma necessidade, o que falta, outra coisa. Fraudas que são muito utilizadas aqui também, né? Quem quiser fazer as suas doações, pode entrar em contato com a gente no telefone 3623-3408. O funcionário que vai atendê-lo, né? Vai poder falar do que nós estamos precisando no momento, que a gente sempre tem essa conversa, né? E nessa situação, eles vão poder nos auxiliar com as suas doações. E fora isso também, nós estamos agora, né? Com o nosso site, www.abriguesmael.com.br Lá também nós vamos estar informando as nossas necessidades. Nós vamos estar falando também sobre a doação do cupom fiscal, que vai mudar. Que agora já vai ser feito de forma diferente, né? E pode curtir nossa página no Facebook também, né? Abrigo Ismael, que é muito importante. A gente está em contato direto, né? Com os nossos colaboradores, com as pessoas que simpatizam com a casa, né? Com o próprio familiar do idoso que está lá, né? Compartilhando e nos auxiliando. Está vendo, gente? Então, se você quiser ajudar o Abrigo Ismael, é muito fácil. Você pode buscar informações pelo telefone 18 3623 3408 ou pelo site www.abriguesmael.com.br O Abrigo também tem uma página no Facebook, que é facebook.com.br Abrigo Ismael, a barra Vamos Fazer o Bem. Tem jeito aí para você entrar em contato com o Abrigo Ismael e ajudar essas pessoinhas maravilhosas que você viu na nossa reportagem. E agora vamos falar de uma coisa muito boa. Economia. Quem é que não quer fazer economia? O fim de ano, o Mufato está cheio de ofertas arrasadoras em frutas, verduras e legumes. Sim, toda terça e quarta é dia de feira no Mufato, com muitos descontos e produtos fresquinhos para você. Afinal de contas, nessa época de sol, calor, praia e agitação, ter uma alimentação leve é fundamental para a gente aproveitar tudo isso. Olha só esses descontos. Quer preço baixo? O fim de ano, o Mufato está cheio de coisa boa para a sua feira. É um monte de ofertas em frutas, verduras e legumes. Tudo sempre fresquinho e mais barato. Terça e quarta é dia de feira no Mufato. Cebola, manga tome, manga palme, berinjela, chuchu, setenta e oito centavos o quilo. Molho, pomarola, trezentos e quarenta gramas, um e trinta e oito. Bebida láctea, batavo, quinhentos e quarenta gramas, dois e noventa e oito. Salsicha, pedigão, clube fato, cinco e sessenta e nove o quilo. Papel, dueto, leve doze, pague onze, clube fato, dez e noventa e oito. A cada cinquenta reais, concorra a quatro carros. Mufato, faz bem feito. Gente, fim de ano, o Mufato está cheio de qualidade e economia para você não percar. Mufato, faz bem feito. Agora eu vou para um rápido intervalinho, mas eu volto já. No segundo bloco tem muita coisa boa para você, tá? Toma lá uma água e tal e depois você volta com a gente. Estou te esperando, hein? De volta, Cobena, hora onze horas e vinte e dois minutos. Agora eu quero pedir a sua participação na campanha de arrecadação de brinquedos do SBT Interior. Veja só aqui, olha só, até uma bike tem aqui. Olha o tanto de coisas que nós tivemos ontem, os meus netinhos passaram por aqui para fazer a doação também. E nós vamos juntos fazer uma criança feliz neste Natal, não vamos? Vamos, sim. Estamos aceitando brinquedos novos e usados em bom estado. As doações irão para crianças carentes das cidades de Aracatuba, São José do Rio Preto e Prudente. Então pega papel e caneta para anotar os endereços que estão passando aí na sua tela. Alô, mamãe, alô, papai. Vai dar brinquedos novos neste Natal? Então incentiva o seu filho a fazer a doação do brinquedo que ele não usa mais. Porque às vezes o brinquedo que ele usa mais fica lá parado, tomando lugar na casa, não é? Doar é o mato do bem. Então essa é a nossa campanha de arrecadação de brinquedos. Um simples gesto, uma grande atitude e muitas crianças sorrindo. Que bom, então... Ah, o seu netinho aí, o seu filho quer vir aqui entregar os brinquedos? Pode vir, vem na hora do programa, já recebeu ele aqui, dou um abraço aqui ao vivo, gente. Tô aqui junto com vocês, não tem problema nenhum. Bom, ontem nós mostramos aqui no Bem na Hora como aproveitar a casca da banana em uma receita de bolo de banana com chocolate maravilhosa. Aí a senhora que tá em casa. A ideia nossa é mostrar como nós podemos aproveitar melhor os alimentos e evitar desperdícios. Nós pedimos para nutricionistas nos ensinar uma receita salgada. E olha que delícia que ela nos mostrou. Eu adoro, eu adoro rúcula. E ela mostrou essa receita com talos de rúcula. Ah, eu quero aprender. Veja. Tudo pronto para a gente começar a nossa receita de torte de frango com talos. E que talos são esses? Esse daqui a gente vai usar talos de rúcula. Mas a dona de casa pode utilizar o talo que ela tiver em casa. Pode ser talo de brócolis, de couve ou qualquer outra verdura que ela tiver em casa. E é uma receita simples também? Como que a gente começa? Bem simples. A gente começa batendo no liquidificador os líquidos. Então aqui eu estou colocando meia xícara de chá de água, meia xícara de chá de leite. E aqui eu posso usar o leite integral mesmo? Pode usar o integral, pode usar o desnatado. Aqui eu vou colocar meia xícara de óleo. Então é uma receita que não vai tanto óleo, né? A gente vê receitas por aí com um copo de óleo, o que acaba sendo prejudicial. Vou colocar dois ovos inteiros. E vou bater um pouquinho. Agora eu acrescento o restante dos ingredientes. Os talos, meia xícara, uma xícara de chá de talos de rúcula. Um quarto de xícara de chá de amido de milho. Uma xícara de chá de farinha de trigo. Uma colher de café de sal. Tomando cuidado para não exagerar, né? Por conta do risco de hipertensão. E uma colher de sopa de fermento em pó. Bate bem. Com a nossa massa já batida, agora a gente vai colocar ele no forno, na assadeira. E essa assadeira aqui já está untada também? A assadeira já está untada com óleo. E agora a gente coloca a massa, recheio e cobre com massa. E vamos falar um pouquinho desse recheio? O que você colocou nele? Vamos. Aqui no recheio tem coxa e sobrecoxa, desfiada. Mas a dona de casa pode utilizar peito de frango também, se quiser. Como a gente procura tentar aproveitar a maior parte dos alimentos, o tomate está inteiro. Não precisa tirar pele, não precisa tirar semente. E acrescentamos também uma xícara de chá de ervilha. De preferência que não seja enlatada, porque contém muito sódio. Então não é interessante fazer uso frequente de alimentos enlatados. Coloca na panela, refogo, deixo aqui um pouquinho. E já está pronto o nosso recheio. Agora a gente coloca em uma assadeira untada com óleo. Eu vou colocar uma parte da massa aqui no fundo da assadeira. Agora eu vou acrescentar o recheio. Então é só mesmo uma camadinha bem fina, né? Isso, uma camada embaixo. Agora eu coloco o recheio. Se quiser colocar outros tipos, se quiser fazer com carne, se quiser fazer com peito de frango, que nem eu tinha comentado. Se quiser fazer com legumes... Dá para fazer até com uma carne moída, por exemplo. Dá, dá para fazer também. E agora a gente finaliza com o restante da massa aqui em cima. A nossa torta já ficou pronta, né? Depois de meia horinha no forno. Nosso bolo também já estava pronto. E lembrando que essas receitas saudáveis, a gente aprende num curso do SESI, né? Isso, é o curso do Alimente-se Bem, que existe desde 1999. E a ideia é justamente essa, mostrar que a gente consegue aproveitar bem os alimentos, dando uma preparação muito saudável e saborosa. Hoje em dia as pessoas têm o hábito de achar que a alimentação saudável não tem sabor. Ou é cara, a gente escuta muito isso, né? Ah, vou começar a fazer uma dieta, mas é muito caro. Aqui no SESI a gente mostra realmente o contrário. Que a gente consegue se alimentar bem, de forma saudável e economizando. Porque a maioria das cascas, talos e sementes, a gente compra o alimento por quilo. E aí está jogando fora. Então aqui a gente mostra economizar, ter sabor e mais saúde. Como que faz para participar desse curso? O curso do Alimente-se Bem, as inscrições são gratuitas. Basta vir aqui no SESI de Aracatuba, fazer a inscrição na secretaria para o curso que tiver para o mês de dezembro ou da data que você quiser. Porque o curso fica aberto o ano inteiro. Qualquer um pode participar? Sim, a partir de 12 anos. Ok, então a gente vai continuar comendo essas delícias aqui, gente. Olha, e tudo saudável. Obrigada, Mariana. Imagina. Pois é, a gente toma raiva dessa Viviane, você viu? Comendo lá só ela. E a gente aqui, numa hora dessa, fazendo o programa. Isso aqui é para o... Não é fácil, gente. Não é fácil, não. Parabéns, meu pessoal do SESI. Que belo trabalho. Que belo trabalho que vocês fazem aí. Muito legal. Olha, faça lá a sua matrícula. Você vê que é de graça. Vai lá, vai aprender a fazer essas coisas deliciosas, maravilhosas. Bom, eu quero deixar um recadinho para você, que é de Aracatuba agora. A Prefeitura Municipal de Aracatuba já começou a programação cultural do Natal Iluminado. Diversas apresentações acontecerão até o dia 23 e prometem emocionar e envolver toda a população. Confira só a nossa programação. Amanhã, quarta-feira, às 20 horas, tem a apresentação da Orquestra Jovem de Repertório Livre no Coreto da Praça Rui Barbosa. Na quinta-feira, que é dia 14, às 8 da noite, tem Neila Fontão e Cantata Strings fazendo um show também no Coreto da Praça Rui Barbosa. Dia 15, que é na sexta-feira, às 7 e meia, a Orquestra Municipal Bruno Zago, a Fanfarra Associação Fama e o Taicô, Associação Cultural Nipo Brasileira, fazem espetáculo na rua Marcino Dias. E também na sexta, às 8 da noite, tem a apresentação do coral da APOESP, no Coreto da Praça Rui Barbosa. Então, sexta-feira, tem espetáculos em dois lugares. Legal? Anota aí, hein? No sábado, dia 16, às 11 horas, o coral Amigos pelo Canto Arassatuba e coral Cantar é Viver Birigui, que se apresenta no Coreto da Praça Rui Barbosa. E no domingo, dia 17, às 10 da manhã, tem a Orquestra Municipal Bruno Zago, no Asilo São Vicente de Paulo. Olha, gente, então você tem muitas coisas boas aí pra curtir. Tô terminando o programa, muito obrigado pra você que esteve com a gente até agora. Vou ficando por aqui, pro meu tempo já acabou, mas amanhã tem mais bem na hora. E eu vou ficar aqui te esperando, ok? Fique agora com o momento de amor e cuidado. E em seguida com o SBT Interior, primeira edição, com a nossa Jéssica Tábuas. Tem também a Mira Pirizola, com o SBT e você. Eu te espero, hein? Até amanhã. Um abraço. Até lá. Tchau. 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 Tchau.